Cadê? Tenta jogar na minha sense. Deixa eu tentar. Deixa eu dar um capo aqui só. Não dá, pô. Eu não gosto de arrastar... Tipo assim, do jeito que tá aí pra mim, vai tá muito... Eu não vou nem precisar arrastar, eu só vou fazer sense, pá. Tá ligado? Deixa eu ver. Nossa, você já coisou tudo aqui. Cara, eu não fiz... Você que fez isso aí, cara. Cadê o... Ué? Cadê o mouse, véi? F1, pai. Mano, tá muito rápido! Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mano, olha isso aqui! Mano, tá muito rápido, caralho. Eu uso sense baixa, mano. Isso aqui não é pra mim, não. Não dá, não dá, não dá. Tá muito... Eu tô mexendo, tô atravessando o monitor, véi. Isso aqui é coisa de doente, cara. Olha isso aqui! Mano, como é que você joga? Ninguém joga FPS com sense alta, véi. Olha isso, mano. Não tem um pato no CS, cara. O que é mais é isso, cara? Mano, isso aqui é coisa de doente, véi. Isso aqui é coisa de que não... Não sei, véi. Não tem como. Eu não consigo nem... Olha, mano. Não vai, mano. Não pega? Não vai, mano. Olha isso aqui, mano. Cusão! Olha ele puxando o capa. Cara, olha você ainda puxando o capa. Você tá fazendo isso aqui, ó. Você tá dando o tiro e tá levando depois o mouse, cara. Não, mas é porque senão só... Então, mas com essa sense aqui, se eu botar pra cima primeiro... Olha a facilidade, ó. Quer ver, ó. Aperta F1. Aperta F1. Aperta F1 já. E aí, cara? Pô, aperta F1. Aperta F1, cara. Eu apertei. Uma vez só, mano. Vai, aí. Aí. Vai, corre. Pudeu. Pudeu. Corre, corre, cara. Corre, cara. Mano, você que tem que mexer é a pau onde você quer ir, véi. Também, também. Troca de arma, troca de arma. Não, troca não, troca não. Volta, volta, volta. Meu Deus. Fala aí, ó. Fala aí. Não, pula, não. Gelo. Gelo, gelo. Corre, corre. Mata! Mata! O gelo, o gelo. Meu Deus, mano. Mano, que troço terrível, mano. Agora deixa eu botar na minha sense aqui. Calma aí. Não, não. Já começa por aqui que você zaralhou aqui, ó. Isso aqui pra mim... Quarta... Ó, aqui. Olha que beleza. Tenta jogar assim. Tenta jogar assim. Tenta jogar assim. Tenta jogar assim. Eu vou ter que remar só um pouco mais. Mano, não... Cara, você tá dando um tiro e tá puxando depois. Você tem que deixar segurado. Você dá o tiro e segura. Cara... Ué, mas não é isso. Eu tô dando tiro e segura. O que você tá fazendo? Você tá clicando. Tá clicando. Tá clicando e depois puxando. Você tem que remar. Remar ou deixa eu atirar? Ó. Remar tirando. Deixa apertado. Remar tirando. É. Remar tirando. É, como se estivesse no barco. Você já andou de barco? Não. Então como é que você sabe que é igual barco? Ele lá nasceu com o Dom. Olha lá, agora eu fiz certo. Você tá atirando e tá atirando o dedo do mouse, cara. Ah, calma aí. Não é pra tirar o dedo do mouse? Ah, é pra ficar segurando? Não derrei o bicho burro. Mas isso... Cara, pra você treinar aqui, você não vai conseguir treinar aqui. Vou, vou, vou. Não, mas essa você está ruim. Essa você está ruim. Você não vai, você não vai. Ah, tá. Tem que sair do... Não, volta pro nome, não. Treina no boteco aqui, ó. Treina aí no cara aí, ó. Deixa eu ver. Mano, não é possível. Acho que eu tenho que... Não vai, mano. Entendeu? Entendeu? Aí tem que continuar remando igual um maluco aqui, né? Entendeu? Entendeu? Então calma aí, calma aí, calma aí, então. Quer botar tacense? Vou. Com certeza eu vou. Aqui, aqui, aqui. Não, não. Aí não vai, aí não vai. Vai ficar zero. Vai ficar zero ali. Aí, vou. Aí não. Tá maluco, pô. Você acha que eu já não sei fazer isso aqui? 1,80, não? É. 1,8. E 1,5, não? 1,15. Vamos lá. Coisa boa. Vamos ver agora se... Não, mano. Outro jogo, velho. Só que aqui fica muito mais... Não, mas agora você joga do jeito que você tava jogando. É, mas eu acho que agora eu vou ter que abaixar a sense, então. Entendeu? Entendeu? Eu acho que eu vou ter que abaixar a sense, então. Aí, entendeu? Tá melhorou, ó, filho. Pô, Camila. Deixa eu te dar uma liga. Não, eu vou ter que abaixar a sense, pá, mano. Um pouquinho. Tá muito alto, Y.